A gente tá chegando aqui agora em Rejavik, que é, eu acho, a maior cidade daqui da Islândia, né, Gabriel? É, definitivamente. Maior cidade. A gente acabou de chegar e dá pra ver que, assim, tá crescendo, porque, ó, tem vários lugares aqui que você vê a construção, você vê prédios sendo construídos, entendeu? Você vê muito comércio aqui, então é bem diferente do lugar onde a gente estava, né, porque a gente estava numa área rebota da Islândia, então você já vê sinal, a gente tá parado no sinal agora, que é uma coisa que não aconteceu, né, não tinha sinal onde a gente estava, sinal de trânsito, então a gente vai conhecer aqui agora, a gente nunca veio, vamos parar o carro aqui, sair e mostrar pra vocês agora Rejavik. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Dizem que você consegue ver de todos os lugares da cidade. Então, não sei se é verdade. Mas, dizem que, por exemplo, nem que seja só a pontinha, você consegue ver de todos os lugares. Então, vou mostrar agora aqui pra vocês essa igreja que é muito linda, gente. Vamos lá. E aí 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 A gente acabou de sair aqui da igreja. É bem bonita a estrutura dela, né? Por fora. Você pode ir até lá em cima, eu acho, né, Gabriel? Você tem que pagar. Eu não sei quanto é que é. Mas a gente resolveu ir. Porque a gente quer conhecer aqui a cidade toda. A gente tem muita coisa pra fazer ainda. Mas É bem bonitinho aqui, gente, esse centro da cidade. E você vai andando, ó. Eu tô andando aqui, eu tô vendo o parque. Gente, parece São Francisco agora. Não parece, Gabriel? Gabriel não tá nem me ouvindo. Gabriel tá lá atrás. Ah, tem um parquinho aqui fofo, ó. Tem um parquinho bonitinho, com balanço pra criança. Tem muito lugar aqui pra criança na Islândia. Tem o parque, que é muito legal. Eu não filmei pra vocês, mas tem uma cama, assim, de laje, tipo, sabe? Toda colorida. Aqui tem muita cor da Islândia. Essa é outra coisa, né, que eu queria falar pra vocês. Eles pintam as casas com cores, assim, diferentes, coloridas, sabe? Vibrantes. Porque eles falam que isso deixa eles mais felizes. Então, é um lugar muito fofo, gente. Muito lindo mesmo. E eu vou mostrar a rua que eu tô falando pra vocês. Que parece São Francisco. Porque você viu o mar lá atrás, quer ver? Ó. Oh, onde é o oceano? Eu já vi o oceano. Ó, tá vendo? Aquilo lá atrás, gente, é um mar. É como se ele estivesse em cima, né? Olha a minha unha. Eu tô com vergonha de mostrar a minha unha. Gente, eu fiz a unha de gel. Acho que eu já falei isso, né? Pra não sair, o troço saiu. Fui no salão fazer o negócio e saiu. Enfim, ali, ó, é o mar. Por causa do ângulo que a gente tá, a gente vê como se o mar estivesse em cima. Mas, nossa, muito fofo. Tá me lembrando de São Francisco aqui. Você não acha, Gabriel? Olha que pássaro lindo. Esse pássaro tem lá onde eu moro, lá no Rio. Eu amo esse pássaro. Eu amo pássaro, gente. Eu tenho um folder no meu celular que é só de pássaro. Vocês não têm noção, eu gosto muito de pássaro. Esse aqui tá, ó. Eu acho que ele tá... Gente, ele tá voando em cima de mim. Ai, que lindo. Awww. O que? Ah, for like three days or? Okay. Three days? Okay. Yeah, we got this. So, my name is Herbert. I live in Reykjavik. What I can recommend for people like you is, number one, is maybe Sky Lagoon. If you haven't been, it's really nice. The second thing is like, there's a fish and chips shop by the harbor. What's your sport like? Do you jog? Dance. She likes to dance. Dance. Okay, then tonight you should take her to Pablo Discobal. With these three things, in Reykjavik, you can't go wrong. Can't go wrong. Fish and chips. Beautiful. I work at the hospital in ER. Oh, okay. But this is my chair, and sometimes you have to give back. Thank you so much. You're welcome. Bye, Herbert. What a sweet man. So nice. As pessoas aqui são muito amigáveis. São muito amigáveis mesmo, então, é um lugar bem alegre. A Islândia. Gente, aqui na Islândia, eles têm o melô cachorro-quente do mundo. Vou comer, eu adoro o cachorro-quente e eu só comer um pouquinho. E vamos tratar. Vamos. Ó, uma coisa que eu acho curiosa aqui é que as placas do sinal de trânsito, eu não tô entendendo nenhuma delas, gente. Tem uma que tinha um pontinho branco do lado, um pontinho branco do outro e um X no meio. Falei, gente, o que que é isso? Essa daqui, ó, quer ver? Essa daqui é toda azul e tem essa lista assim, né, vermelha. Eu não sei. Você sabe, Guilherme, o que que é isso? Não? Eu não sei. Aquela lá, ó, tem um X. Tem um X vermelho e é tudo azul no meio. Eu não entendo essas placas daqui. Pra mim é muito difícil. Não, 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 não. Eu posso ir mais fácil. Tá bom. Vamos juntos. Ó, nós podemos pegar essas pequenas cartas. Aqui tem vários apartamentos, olha, super fofo. Tá vendo? Essa rua aqui é toda de apartamentos. E ali, ó, você vê o mar. Lá de cima parece... É muito engraçado, né, ilusão de ótica. Porque quando a gente tava lá em cima na rua, parecia que o mar tava pra cima. Mas agora ele já tá pra baixo. É igual São Francisco mesmo, naquela rua, né, aquelas ruas, na verdade, que você vê o mar. Eu não vou até lá o mar, não, porque a gente tem que voltar a toda essa rua. Porque a gente quer ir naquela parte que tem aquele arco-íris, né. Então, vou mostrar daqui pra vocês. Tem uma estátua ali do Viking, que é muito famosa. Ó, é bom pra tirar foto, pra quem quer... The Sea Viking. The Sea Viking. Tem muitos prédios ali, muitos apartamentos, casas coloridas. Tem muitos prédios ali, muitos prédios ali. A gente tá no verão, né, eu tava bem agasalhada quando a gente tava lá na parte mais remota da Islândia. Mas aqui, já vi que eu fiquei com um pouquinho mais de calor. Então, eu só tô com essa blusa aqui, ó. Que é aquela que eu comprei na Centauro. E essa calça aqui, que é tipo uma meia, sabe. É uma calça, tipo meia calça. Porque eu comecei a ficar com calor. Então, a temperatura aqui, a gente tá no final de agosto, né. Só pra lembrar vocês, porque a temperatura aqui muda muito de acordo com a época que você vai vir. Mas tá um clima super agradável agora. Eu amei essa blusa, gente. Tô fazendo propaganda aqui da Centauro. Mas eu amei que tem esse negócio aqui pra botar o dedo, ó. É tipo uma luva. Então, ela não fica indo pra baixo. Gostei muito. Foi R$49,90 que eu comprei lá no Parque Shopping Campo Grande. Cara, nada a ver eu falar isso. Eu tô fazendo um vídeo da Islândia. Tô fazendo propaganda do Parque Shopping da Centauro. Ai, meu Deus. Só eu mesmo. Agora a gente tá indo pra aquela rua, né. Que tem as cores do arco-íris. E agora a gente tá escutando um batuque aqui na rua. E a gente vai ver o que que é. Ai, é um pessoal dançando ali. Tô falando... Let's go! Vamos mostrar ali pra vocês. Vamos tomar. Ela pode dançar. Vamos lá. Música Música Gente, eu me distraí um pouco, tá? O cara tava tocando ali na rua, não tem como não parar Eu tô toda suada porque eu tava dançando igual uma louca ali na rua E agora a gente finalmente tá na rua do arco-íris, gente, olha isso A rua do arco-íris, gente, olha isso E daqui você vê a igreja, ó, bem centralizada aqui na rua do arco-íris Ali atrás O lugar que tem o cachorro quente foi fechado permanente Tá fechado Mas vou a outra, a outra que eles falam que tem o melô de cidade Ele quer experimentar esse cachorro quente, vamos lá Eventualmente nós vamos experimentar Tá na rua, como falar o arco-íris? É, arco-íris Arco-íris Na Aislândia Na Eslândia É, unicornis e arco-íris Aqui Caraca Eles falam, gente, os caras vão tocar de novo Não, não posso nem escutar, senão vou querer parar lá pra dançar Não Eu não amo pensar que o pai jogou com capoeira Ah não, dá vontade de jogar capoeira ali Jogar capoeira, sambar É, ele foi fazendo o ventre Foi um mix de tudo, capoeira, dança do ventre e samba Mas eu tava tímida, eu tava tímida Eu não me soltei muito porque eu fiquei com vergonha Porque eu sou uma pessoa tímida Não, é verdade, eu vejo você buscando no reflexão É, 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 parece que não Vocês vão falar assim, nossa, a marida é super extrovertida Não, sou no meio da rua, lá na Islândia, no Caledá Mas eu sou tímida, gente, eu tava ali, ó, me contendo Porque se eu não fosse tímida, eu ia me soltar e sambar igual um louco Mas não, eu fiquei ali, ó, no sapatinho Ele está relaxando Sim, eu vou me perguntar para fazer um samba Só que eu vou... Eles estão tomando um descanso Vamos lá no cachorro quente agora? É Vamos, vamos lá que o Gabriel vai experimentar Para falar se é o melhor do mundo mesmo Vamos lá A fila para pegar o cachorro quente está um pouquinho grande Mas não está assim quilométrica Porque, afinal de contas, esse é o melhor cachorro quente do mundo Segundo os islandeses, né Então o Gabriel vai entrar na fila Para experimentar E suba perto da igreja também É, gente, é do lado da igreja Oh, my father's about to die I think that will be the last thing Ketchup? Oh, thank you so much Alright Let's go Yes Can I buy a russi? Vamos comer o melô cachorro quente do Islândia Eles falaram até o melô porque tem carne do... De carneiro De carneiro E eles fazem o ketchup e os dois outras coisas aqui Vamos tratar Porque penso que foi melô no outro lugar É porque o Gabriel comeu já... Esse é o terceiro cachorro quente que ele come Entendeu? Os outros dois primeiros eu não mostrei Mas foi no posto de gasolina que ele comeu Os dois primeiros Caraca, tá boa Noto do Sete Sete? Olhando, eu acho que não é o melhor do mundo, não Eu sou suspeita pra falar, tá? Mas eu prefiro o cachorro quente do Brasil Eu nunca comi o cachorro quente melhor do que o do Brasil Porque tem batata palha, tem maionese Tem ketchup, tem gostava É mais gostoso Eu... Olha, já fui em vários lugares Aliás, cachorro quente é uma coisa que em vários lugares do mundo Eles falam, ah, aqui tem o melhor cachorro quente Eu nunca achei Nenhum cachorro quente melhor que o do Brasil Mas eu sou suspeita pra falar, né? O mestre e o ketchup também lá Aqui É? Tá, eu vou experimentar Só pra ver, né? O ketchup também Mas o bun Não é tostado É gostoso, mas não é o melhor do mundo, não Vamos a outro restaurante agora Agora a gente vai num restaurante porque eu vou almoçar Eu vou comer comida de verdade Quando eu e Gabriel estávamos em frente à igreja Veio um cara que mora aqui na Islândia Ele nasceu, foi criado aqui Ele é islandês E ele deu várias dicas pra gente De lugar pra comer, lugar pra ir Ele falou até que se eu gosto de dançar Porque o Gabriel falou, ah, ela gosta de dançar Ele falou que tinha um lugar chamado Paulo Paulo Balru Esqueci o nome Mas ele recomendou a gente comer aqui É peixe com batata frita Ele falou que esse lugar é muito bom Ele fica aqui, ó Na Marina E tem essa ficha de skate aqui, super fofa Que se a Laura estivesse aqui, ela estaria aqui brincando Aqui, você pode ir aqui no Instagram? Claro, sim Sim, meu pai é um ficha de ficha de ficha Eu me mudou aqui para Rekia Para ir à ficha de ficha E quando eu terminou ficha de ficha Eu abriu este lugar Oh, lindo E vocês estão aqui no fundo? Sim E o nome é de nosso coto Nosso coto Pabllo Eu pensei que é Pabllo É tão lindo É um pabllo Ele é um pabllo Ele é um pabllo Exatamente E nós estamos próximo ao antigo Pabllo Muito obrigada por nos conhecê-los O que foi seu nome? É isso Agora eu vou comer o peixe Pra vocês verem, né Vou falar se é bom ou se não é Gente, olha a textura desse peixe Ele foi pescado agora Agora Muito bom Só de tocar você já vê que ele é um peixe fresco O dono estava conversando com a gente Falando que ele é pescador, né E ele pesca esse peixe aqui no Glacier Lagoon Que é onde a gente estava, né Gabriel? Então ele é super fresquinho Delicioso, gente Super recomendo esse lugar Agora eu vou comer aqui E depois a gente continua o vídeo A gente está super cansado Essa que é a realidade Eu e o Guilherme A gente está fazendo várias coisas aqui Tipo a gente está acordando cedo Eu não estou mostrando tudo, né Mas hoje a gente estava em Rejavik E a gente queria fazer várias coisas lá E no museu, sabe E no Perô No lugar lá Mas não deu porque a gente está muito cansado mesmo Então a gente vai vir para o hotel Porque hoje a gente vai ficar nesse hotel aqui Que é perto do aeroporto Porque amanhã a gente já vai embora Ah, tem ginástica O Gabriel chega no hotel e ele quer ver as ginásticas Eu acho que deve ser Até parece que eu vou entrar nessa sala para malhar Pelo amor de Deus O Gabriel quer malhar, gente Está super cansado O olho dele já está quase fechando de sono Então a gente pensou em hoje Fazer um check-in aqui nesse hotel Umas 8 horas da noite Esse hotel fica perto do aeroporto E a gente vai embora amanhã, né Então a gente vai embora É, amanhã de noite só Mas aí a gente pensou A gente preferiu ficar aqui Porque dá para a gente fazer check-in tarde Não, quer dizer Check-in cedo e check-out tarde A gente chegou aqui agora no hotel A gente fez o check-in já E vamos dormir Eu e o Gabriel Porque a gente está muito cansado, né, Gabriel É, tipo, a gente Os primeiros dias a gente foi assim Ah, vamos fazer tudo Yay, né Vamos conhecer a islândia toda Vamos dirigir 4 horas até a praia do Diamante Voltar Não, dormir para quê? E a gente estava, né A cachoeira, eu estava um pouco cansada Mas quando eu cheguei na segunda cachoeira Que é aquela que eu fiquei toda molhada Sabe, toda molhada Eu me senti assim Uh, vamos embora Eu não sei, gente Me energiza Por isso que eu gosto de cachoeira Eu me sinto assim, energizada, sabe Então, é Mas agora Hoje a gente foi para a Rede da Vic Né, Rede da Vic Vocês estão falando certo Porque eu vi que aquele cara Que é daqui da Islândia Ele falou diferente Ele não falou Rede da Vic, não Ele falou Ele falou bem diferente Do que a gente está falando, Gabriel Acho que é de outro jeito Que eles falam Mas amanhã Eu continuo aqui Amanhã é o nosso último dia da Islândia E eu vou mostrar O que a gente vai fazer Né, vamos lá Música 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 Música